oi pessoal como vocês estão eu estou bem aproveitando a quarentena para ler bastante a bíblia orar muito que sabe que eu descobri nessa quarentena eu descobri que eu tinha tempo que eu não sabia que tinha eu aproveitei para reorganizar minha agenda reorganizar minhas prioridades aproveitei para fazer isso e descobri que eu tenho muito tempo sabia tempo para orar às vezes a gente ficava nossa o dia passou eu nem orei nem falei com Deus o dia passou eu nem li a bíblia agora nós temos esse tempo e eu espero que mesmo que depois que a quarentena acabar nós continuemos lendo muito a bíblia e fazendo muitas orações conversando muito com Deus porque nós sabemos que a crise vai passar Deus vai nos livrar do sofrimento assim como ele fez lá com Israel mandando a chuva e toda essa pandemia minha vai passar mas o que não pode passar é o nosso relacionamento com ele a nossa comunhão com ele agora o senhor resolveu tudo vou dar as costas e viver a vida do meu jeito de jeito nenhum mantenha uma vida de oração a vida de leitura uma vida piedosa que isso seja por toda a sua vida beleza combinado enquanto estamos aqui vamos continuar a estudar continuar a ver o que a bíblia diz ali sobre Deus no ministério de Elias claro o profeta Elias vocês já conhecem bem o profeta Elias já falamos bastante dele aqui e vamos continuar a nossa história nós demos aí uma pausa na história há uns domingos atrás e vamos continuar falando do profeta Elias você se vocês se lembram não se lembram de pausa no vídeo volta lá no outro vídeo para a gente continuar volta lá porque o último episódio o último acontecimento na vida de Elias foi o que a destruição ali a morte dos ídolos dos profetas de Baal se você abrir a sua bíblia em primeira reis primeira não primeiro livro dos reis primeiro reis capítulo 18 deixa sua bíblia aberta se você está sem bíblia não acredito que você está sem bíblia pega a bíblia pausa o vídeo vai pegar a bíblia pega o caderno pega o caderno e a caneta e volte aqui comigo abre então a bíblia aí primeiro livro dos reis primeiro reis 18 no versículo 40 foi onde nós terminamos a última lição lembra o que aconteceu eles estavam lá naquele jogo naquela partida e aí Deus mandou fogo do céu e queimou todo o sacrifício ali e fez evaporar a água e não sobrou nada e aí o que Elias fez mandou matar os profetas de Baal no versículo 40 lançar em mão dos profetas de Baal que nenhum deles escape lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom e ali os matou então para vocês se localizarem porque a localização aqui é importante para nossa aula de hoje eles estavam onde no monte Carmelo tudo aconteceu lá na onde era a arena do nosso jogo no monte Carmelo e aí no finalzinho da história Elias manda a matar os profetas de Baal matar ali aqueles homens que adoravam Deus falso que não era o Deus Israel e aí lá no ribeiro eles desceram para o ribeiro de Kizom não tenho mapinha hoje mas vocês podem imaginar que eles desceram do monte Carmelo e foram para uma região mais baixa onde corria um a um riacho um riozinho então nesse nesse lugar mais baixo em relação ao monte Carmelo ali os profetas de Baal foram mortos então fica aqui também mais uma aplicação mostrando que a os ídolos da nossa vida não podem permanecer vivos não podem nós devemos matá-los retirá-los na nossa vida e confiarmos somente no Deus Israel beleza então eles estavam lá no ribeiro de Kizom onde havia matado os profetas de Baal isso versículo 40 de primeiro reis 18 e aí a nossa história vai continuar a partir do versículo 41 até o versículo 46 encerrando assim este capítulo joia deixa sua bíblia aberta porque eu vou explicar os detalhes dessa passagem desse acontecimento na vida de Elias é uma passagem muito importante traz diversas lições acerca de Deus e do nosso relacionamento com ele por isso eu quero que você esteja atento para cada detalhe da explicação do pastor tá joia então vamos acompanhar a leitura aí então disse Elias a Acabe onde eles estão onde eles estão estão ali na região do ribeiro de Kizom a região mais baixa do que o monte Carmelo ok positivo então disse Elias a Acabe sobe sobe para onde provavelmente para onde estava ali a comitiva comitiva dele que era no monte Carmelo ao pé pelo menos ao pé do monte Carmelo já lembra da fotinho se você não lembra vai lá no outro vídeo a a fotinho do monte Carmelo tinha uma parte mais alta onde as pessoas assistiam e ficavam ali naquela região mais baixa vendo o que estava acontecendo ali na parte mais alta é assim que acontecia então eles estão ali lá perto do ribeiro lá embaixo e Elias diz a Acabe sobe come e bebe porque já se ouve ruído de abundante chuva lembra que até agora não choveu até agora não caiu uma gota de chuva mas Deus já tinha prometido esta chuva lá no começo do capítulo no versículo 1 Deus falou para Elias vai apresenta-te a Acabe porque darei chuva sobre a terra mas não tinha chovido ainda então depois de todo toda aquela partida todo aquele debate duelo tudo depois de tudo aquilo entre Deus o Deus verdadeiro e Baal os profetas de Baal e Elias depois de tudo aquilo a Elias diz isso a Acabe estou ouvindo ruído de chuva vocês já ouviram ruído de chuva quando começam as nuvens se formarem aquele cheirinho que não começou a chover mas tem um cheirinho um vento começa a a a a vir sobre nós e se você fala parece que vai acho que vai chover já já perceberam então era mais ou menos isso que Elias estava experimentando aí o versículo 42 diz subiu a Acabe a comer e a beber agora preste atenção aqui porque Elias mandou Acabe ir comer e beber vejam aqui a bondade de Deus por meio de Elias a bondade de Deus por meio de Elias se vocês a olharem todo o relato lá desde o comecinho lá do capítulo 17 tudo que aconteceu o capítulo 16 que mostra que o rei Acabe era um rei mal que se desviou esqueceu do de Deus Israel e adora começou a adorar Baal e casou com Jezabel tudo isso pode nos causar um certo uma certa antipatia por Acabe e isso é natural porque o rei Acabe realmente não estava fazendo o que é certo não estava adorando Deus Israel então nós podemos ter esse sentimento com relação a ele mas ele ainda era o rei de Israel Elias sabia disso Acabe ainda era o rei de Israel não era qualquer pessoa não é porque ele estava desviado do bom caminho que Elias ia desprezá-lo não ele continuava sendo o rei em Israel então Deus mostra sua bondade para com Acabe ali por meio de Elias porque Acabe era o rei de Israel o rei que o próprio Deus tinha colocado ali Deus que constitui as autoridades o senhor Jesus disse isso diante de Pilatos que é Deus que constitui as autoridades é Deus é de Deus que vem a autoridade sobre os governantes e os constitui no seu lugar isso também está escrito em Romanos 13 então Acabe estava lá e Deus colocou Acabe como rei em Israel então existe aqui uma uma bondade porque se vocês olharem Deus matou por meio de Elias por meio da ordem de Elias os profetas de Baal certo matou versículo 40 por que Deus não matou Acabe já que ele era um rei tão mau um rei tão tão perverso um rei que que se esqueceu de Deus que se desviou do caminho por que ele não fez isso porque Deus é bom Deus é bom Deus é bom e ele agiu com bondade com em relação a Acabe então vejam aqui eles estavam desde amanhãzinha lembram quando começou a nossa partida o nosso desafio nosso duelo quando começou bem de manhãzinha ao raiar do sol então Elias foi fazer a sua a sua parte né foi fazer o seu sacrifício no meio da tarde você já ficou muito tempo sem comer é muito ruim não é é muito ruim é ficar com o estômago doendo o estômago roncando então eles estavam sem comer desde da manhãzinha até o meio da tarde pelo menos então esse come sobe come e bebe de Elias é a bondade de Deus sendo demonstrada a Acabe é também ali uma preocupação que Elias tem porque Acabe é o rei de Israel falou vai se alimentar e sabe o que você vai fazer também comendo e bebendo celebrar celebrar por que é motivo para celebração porque Deus se fez conhecido ali em Israel diante do povo e diante do próprio rei Acabe Deus mostrou o seu poder Deus se fez conhecido mostrou ali para todos que ele é Deus de Israel ele é Deus verdadeiro e o que Acabe deveria fazer o que Elias está dizendo para Acabe fazer vá e celebre celebre o que? que os profetas de Baal estão mortos que a adoração idólatra em Israel acabou cessou vai e faça um banquete uma festa come e bebe celebre este dia porque a idolatria cessou em Israel ou aparentemente tinha cessado tem uma história mais para frente mas por enquanto a idolatria tinha acabado em Israel e Elias fala vai e celebre isso porque Deus se fez conhecido neste lugar e ele mostrou que ele é o único Deus acompanha a leitura não se perca aí versículo 42 subiu Acabe a comer e a beber ele foi lá se alimentar ele foi celebrar Elias porém Elias não foi celebrar Elias não foi comer e eu quero que vocês deem atenção especial para a figura de Elias nessa história aqui nós podemos ver a bondade de Deus aqui com relação ao rei Acabe de Elias com relação ao rei Acabe nesse primeiro momento e também vamos ver ali no versículo 46 mas a partir do versículo 42 nós podemos o foco sabe quando tem uma luz de foco esse foco é lançado sobre Elias Elias também estava com fome provavelmente não tinha comido nada mas ele foi fazer algo mais importante do que celebrar vejam aí versículo 42 Elias porém subiu ao cimo do Carmelo lá no topo do Carmelo subiu um pouco mais ainda Acabe provavelmente estava ali na base do monte Elias subiu até o topo provavelmente onde foi feito o sacrifício onde Deus se mostrou ele subiu até lá e o que ele fez e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço que era um ajudante ali alguém que o acompanhava um assessor sobe e olha para o lado do mar ele subiu olhou e disse não há nada então lhe disse Elias volta e assim por sete vezes a sétima vez disse ele eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem então disse ele sobe e diz a Acabe aparelho teu carro e desce para que a chuva não te renda vejam aqui no versículo 44 mais uma demonstração da preocupação de Elias a bondade de Deus obviamente para com Acabe protegendo do perigo fala ó vai lá moço e avisa Acabe para ele se preparar porque está vindo chuva e era chuva abundante era chuva forte você já pegou alguma chuva forte aqueles pingos que dói parece que dá nossa muito forte deixou você todo encharcado todo ensopado já pegou uma chuva assim então era chuva muito mais forte do que essa então bondade de Deus aqui com relação a Acabe Acabe ainda não tinha se arrependido dos seus pecados mas tinha visto tudo aquilo acontecer então Deus está demonstrando ali a sua bondade a sua benevolência com relação a Acabe e diz aparelho teu carro e desce para que a chuva não te detenha dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel a mão do Senhor veio sobre Elias o qual singiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel que era uma cidade próxima provavelmente ali uns 20 a 40 quilômetros de distância 20 a 40 quilômetros de distância é bastante coisa para quem já fez maratona 21 quilômetros acho que é meia maratona 42 quilômetros é uma maratona inteira então dá para vocês terem uma ideia quem já assistiu maratona a São Silvestre são 15 quilômetros a São Silvestre então eles correm aí acho que em cerca de 40 minutos o mais rápido termina uma São Silvestre são 15 quilômetros então essa distância aqui é entre 20 e 40 quilômetros mais ou menos tá bom? muito bem eu quero chamar a atenção colocar esse foco em Elias por quê? porque a experiência de Elias aqui nos mostra três diretrizes três diretrizes para a nossa oração três regras três prescrições três diretrizes para a nossa oração assim como foi a oração de Elias Elias foi fazer algo importante além de comer e beber ele deixou a celebração de lado e foi orar só que pensa aqui comigo o conteúdo nós já lemos aí o conteúdo da oração de Elias foi por chuva mas por que Elias precisou orar por chuva? já não estava prometido? a chuva já não estava prometida? e quem diz que esse texto aqui é Elias orando? aqui está dizendo que ele só se encurvou para a terra meteu o rosto entre os joelhos e falou com o moço ele fez isso lembra do texto de Tiago 5 que nós lemos? o Tiago 5 que diz que Elias orou? sim vejam aí abra sua bíblia em Tiago 5 abra sua bíblia em Tiago 5 no finalzinho diz que Elias orou versículo 17 Elias era homem Tiago 5, 17 Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos vejam aqui Elias ele viu tudo aquilo acontecer tudo o poder de Deus sendo derramado ele orou lá e Deus derramou o fogo e consumiu tudo a pedido de Elias ele poderia bater no peito e falar eu tenho fé eu sou o cara e quando eu falo Deus faz essa não foi a postura de Elias vejam aqui versículo 17 de Tiago 5 Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância com insistência para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu versículo 18 e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos Elias orou aqui a luz do que está escrito em Tiago Elias orou pedindo que viesse a chuva Deus já tinha prometido no começo do capítulo antes de toda aquela partida antes de todo aquele desafio Deus falou vai apresenta Tiacabe porque darei chuva sobre a terra Elias precisava orar Elias Deus já prometeu agora Senhor traz aí a chuva vejam aqui a postura primeira diretriz da oração verdadeira primeira regra de uma oração que agrada a Deus Elias já tinha ali a promessa de Deus já tinha a certeza de que Deus enviaria a chuva mas ele se coloca primeira diretriz numa postura humilde e dependente ele não ia chegar diante de Deus e jogar na cara vai agora compre a sua promessa de jeito nenhum a postura de Elias era uma postura humilde e dependente esse gesto de se encurvar para a terra e colocar o rosto entre os joelhos é uma postura que demonstra humildade submissão eu estou ali clamando eu vou me colocar eu dependo totalmente da vontade de Deus essa a postura de Elias quer ensinar isso que quando nós oramos nós devemos nos colocar diante de Deus não como um gênio da lâmpada em que a gente esfrega ele sai e nós fazemos os nossos desejos os três desejos não eu me coloco diante do Deus poderoso que faz cair fogo do céu de forma humilde e dependente ele já prometeu mas a minha postura diante dele não muda porque ele é o Deus dos céus é o Deus todo poderoso e que manda o fogo e que manda também a chuva então essa é a primeira diretriz lá em Lucas 22 42 Lucas 22 42 abra sua bíblia não espere eu ler aqui abra sua bíblia nós precisamos ter esse costume de manusear a bíblia Lucas 22 42 Lucas 22 42 o senhor Jesus fez uma uma oração humilde e dependente do de seu próprio pai mostrando essa postura humilde e dependente diante de Deus Lucas 22 42 está aqui 41 ele por sua vez se afastou dos discípulos cerca de um tiro de pedra e de joelhos olha aqui a mesma postura de Elias de joelhos mostrando a humildade diante de Deus orava dizendo pai se queres passa de mim este cálice contudo não seja feita a minha vontade e sim a tua a postura de Jesus humilde e dependente a mesma postura de Elias aqui orando para que a chuva viesse primeira regra primeiro modo como nós devemos nos apresentar diante de Deus primeira diretriz para a nossa oração é a mesma de Elias a mesma do Senhor Jesus uma postura humilde e dependente o Senhor vai mandar a chuva eu tenho que orar para que isso aconteça mas é interessante notar se você abrir a sua bíblia em Zacarias aí ficou um pouco mais difícil né Zacarias se você tiver dificuldade para abrir em Zacarias vá até Mateus e volte volte dois livros Zacarias 10 Zacarias 10 uma outra coisa que demonstra aqui a importância da oração a diretriz uma diretriz para nós é que apesar de Deus já ter prometido para Elias que iria fazer chover Elias sentiu a necessidade da oração a oração é que nem o ar que nós respiramos a oração deve ser para o crente como um alimento ele deve sentir necessidade e quando ele não ora ele fica doente porque ele não se alimenta ele não não respira direito a oração deve ter esse papel na nossa vida um papel de extrema e elevada importância assim como teve para Elias Elias preferiu subir ao monte para orar e não quis comer celebrar com Acabe a oração para ele era mais importante mais importante mesmo tendo a promessa mesmo tendo já de Deus a palavra de que iria chover Elias falou não eu vou orar eu vou pedir chuva a Deus eu vou me relacionar com ele Zacarias 10 já deu tempo de você achar Zacarias 10 1 pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias o que são as chuvas seródias são as chuvas da primavera chove bastante na primavera claro que chove na nossa primavera começa em setembro vai até dezembro chove bastante nesse período chove bastante mas Deus está falando para nós pedirmos mas já acontece isso normalmente eu preciso pedir sim porque a oração é essa demonstração essa expressão de um relacionamento com Deus eu quero pedir eu quero falar é que nem quando você vai pedir alguma coisa para o seu papai para a sua mamãe você chega junto você fala você estabelece um relacionamento espero que você tenha um bom relacionamento com seus pais não vai só falar com eles para pedir coisa não converse com eles bastante então os nossos pedidos as nossas orações com relação a Deus também devem seguir a mesma diretriz desse relacionamento que nós precisamos falar com ele precisamos nos expressar precisamos nos derramar diante dele e aqui em Zacarias está dizendo isso pedir ao senhor a chuva no tempo da chuva serodes pede a chuva no tempo que a chuva cai que é na primavera pedir ao senhor que faz as nuvens ao senhor que faz as nuvens de chuva dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo aqui o poder de Deus nos dando aí os frutos da chuva primeira diretriz da nossa oração uma postura humilde e dependente segunda diretriz segunda diretriz que nós podemos ver aqui na postura de Elias no modo como Elias orou é uma a oração ela pode ser individual individual como foi a oração de Elias mas ela também pode ser coletiva vejam aí o que aconteceu o rapaz Elias disse ao seu moço sobe e olhe para o mar ele subiu olhou disse não há nada então ele disse Elias volta e assim por sete vezes e aí na sétima vez ele viu lá uma nuvenzinha subindo que poderia trazer chuva e de fato trouxe chuva abundante ali Elias orou sozinho Elias se separou Elias se de onde estava a celebração do rei Acabe subiu para o monte para orar para pedir de modo individual de modo a derramar o seu pedido a derramar a sua petição diante de Deus ele e o seu moço claro o seu moço estava ali provavelmente só acompanhando mas a oração partiu de Elias então a nossa oração ela pode ser ela tem esse caráter individual se você abrir a sua bíblia em Mateus 6 você vai ver como nós devemos orar de modo individual pedir pedir a Deus falar com ele Mateus 6 versículos 6 e 7 versículos 6 e 7 tu porém Mateus 6 6 e 7 tu porém quando orares entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto entra no seu quarto fecha a porta e ora a Deus porque lá só você e Deus ele consegue ouvir você e teu pai que vem em secreto te recompensará e orando não useis de vãs expedições isso aqui eu vou aproveitar depois mas o versículo 6 diz aqui mais importante quando você orar não fica e aqui Jesus está fazendo um contraponto porque os os hipócritas como ele chama aqui no versículo 5 eles oravam ali para todas as pessoas verem como eles eram piedosos e falavam com Deus e todo mundo admirá-los Jesus está falando quando você orar ora na sua casa sozinho vai no seu quarto tranca e ora porque Deus lá Deus ouve lá Deus responde Deus vem em secreto e te recompensa esse é o caráter da oração pode ser uma oração individual e essa oração nós devemos fazer sempre viu crianças sempre 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 todo momento orando falando com Deus ele está ali ao nosso dispor ele está ele recebe a nossa oração com alegria nós devemos fazer isso sempre existe também um segundo caráter onde todo o povo se reúne para pedir para orar é o caráter coletivo da oração então a segunda diretriz da oração ela pode ser individual ela pode ser também coletiva lá no livro de Atos Atos 2.42 diz que os irmãos abra aí a sua bíblia em Atos 2.42 precisamos ter bastante muitos textos na nossa cabeça Atos 2.42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações então tinha comunhão tinha ensino tinha comida muito bom ter comida né mas também tinha orações eles oravam coletivamente todos juntos ali uma mesma voz pedindo a Deus sobre as suas petições sobre os seus desejos o que nós estamos fazendo aqui muitas igrejas se uniram a nossa também pedindo a Deus que encerrasse o que? a pandemia e nós estamos pedindo isso para que Deus encerre termine a pandemia faça acabar tudo isso então unimos-nos em oração pedindo que Deus faça cessar isso e um terceiro volte agora para primeira reis o primeiro reis e veja aí uma terceira diretriz da oração de Elias que é uma diretriz que serve para nós também Elias orou ou esteve ali pedindo a Deus por um tempo por um tempinho pelo menos por quê? ele disse ao moço para ir e ver se tinha nuvens alguma nuvem de chuva algum sinal de chuva quantas vezes? sete sete vezes ele fez isso não fez? então sete vezes Elias teve que pedir para o seu moço ver então provavelmente Elias orava pedindo a Deus que trouxesse chuva vai moço vai ver não, não vê senhor traz chuva demonstre o teu poder moço vai ver se tem chuva isso sete vezes a oração de Elias foi uma oração perseverante e essa também deve ser a nossa oração nós devemos perseverar em oração é mais uma diretriz para as nossas orações nós não podemos pedir a Deus uma vez esquece não vou mais orar não adianta nós devemos falar com Deus sempre pedir várias vezes podemos ele é nosso pai ele ouve as nossas orações nós podemos ter intimidade com ele você já não fez isso com seu pai com sua mãe pediu uma coisa várias vezes até que ele foi ele ou ela foram ali pensando eu quero isso e aí concederam aí o seu desejo o seu pedido não aconteceu isso? Deus ele gosta ele se compraz ele se regozija quando nós vamos diante dele como filhos pedindo ali para um Deus poderoso que se alegre e nos dar boas coisas sim Deus se alegra e nos dar e nos abençoar e Elias foi perseverante na sua oração Deus quis que fosse assim ah mas Deus já tinha prometido mesmo assim Elias teve que pedir ali pelo menos seis vezes até que na sétima aconteceu então mais uma diretriz para a nossa oração é a perseverança nós devemos orar e orar e orar orar bastante veja aí Romanos 12 Romanos 12 no versículo 12 ficou fácil Romanos 12 12 diz assim regozijaivos na esperança sede paciente na tribulação aqui o que nós estamos vivendo é uma tribulação não é é mais ou menos é uma tribulação e na oração sede perseverantes ué estamos passando por tribulação o que nós devemos fazer orar ainda mais perseverar na oração ah mas Deus não responde Deus não faz passar a pandemia já orei tantas vezes continue orando sede perseverantes na oração assim como Elias foi continuemos orando pedindo para Deus primeiro aos Tessalonicenses 5 17 se você não conhece esse versículo dá até para decorar porque ele é um versículo de duas palavras ou de três dependendo da sua versão a minha versão vai dizer orai sem cessar algumas versões vão dizer orai continuamente então acho que na versão de duas palavras ficou mais fácil ou orai sem cessar ou orai continuamente deve ser um hábito um hábito e nós podemos pedir pedir e pedir a Deus até que ele nos responde porque ele é gracioso nós devemos perseverar na oração fazer disso um hábito na nossa vida assim como nós respiramos nós devemos e dependemos do ar do oxigênio nós devemos depender da oração para viver porque isso demonstra um relacionamento com Deus assim como aconteceu com Elias Elias preferiu ir lá orar se relacionar com Deus ter um momento de intimidade com ele do que comer e beber celebrar e o que ele fez ele perseverou orou ali pelo menos sete vezes pedindo para que Deus enviasse a chuva que ele prometera e fez isso de modo individual mas a oração também pode ser ali coletiva muitas pessoas o povo de Israel já se uniu em oração diversas vezes ao longo da história e nós podemos nos unir no mesmo a petição e Deus ouve e Deus responde então vemos aqui a nossa mensagem central Deus é bom e ouve as orações aí o trecho de primeiro reis dezoito quarenta e um a quarenta e seis Deus é bom e ouve as orações ouve e responde no caso de Elias ele respondeu trazendo a chuva e aí eu tenho que explicar para vocês o finalzinho dessa história porque ela não é muito fácil assim de entender numa primeira leitura vejam aí lá primeiro reis dezoito quarenta e cinco dentro de um pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva eles estavam lá no Carmelo na base do Monte Carmelo eles precisavam andar cerca de quarenta quilômetros vinte a quarenta quilômetros Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel esse carro aqui gente não é uma Ferrari não é um sei lá que carro que vocês gostam um Porsche um Land Rover não é um carro de corrida não é um carro com rodas mas movido ali por animais nós chamamos hoje de carroça mas andava tinha um pouco mais velocidade não era óbvio não era uma Ferrari a trezentos por hora mas também não era um negocinho assim mas tinha essa velocidade maior ali movido por animais às vezes até seres humanos mas nesse caso aqui provavelmente eram animais cavalos movendo o carro de Acabe porque ele era rei a mão do Senhor veio sobre Elias o que significa que a mão do Senhor veio sobre Elias se você olhar aqui o qual singiu os lombos singir os lombos é você se preparar para andar rápido é você fazer um movimento com a sua roupa não dá pra vocês notarem aqui mas fazer um movimento com a sua roupa como se fosse amarrar aqui bem o cinto levantar a calça porque eles andavam com aquelas roupas longas eles amarravam a roupa na cintura para poder andar e correr mais rápido é isso que significa isso singir os lombos eles amarravam a roupa aqui na região da cintura então isso era singir os lombos e correu adiante de Acabe então parece que Elias deu uma de The Flash lembra aquele super herói The Flash então parece que Elias deu uma de The Flash existem duas possíveis explicações para esse fenômeno e as duas são sobrenaturais porque o começo do versículo diz a mão do Senhor veio sobre Elias essa mão do Senhor vir sobre alguém é capacitar esse alguém para algo para uma tarefa específica e geralmente de poder sobrenatural a mão do Senhor veio sobre Davi por exemplo a mão do Senhor veio sobre Saul então capacitava algumas pessoas para fazer coisas sobrenaturais coisas fora do comum e aqui o que que Elias fez as duas possíveis explicações é que existia um costume antigo em que as pessoas iam na frente do carro esse carro não era o carro de Acabe era mais rápido do que uma pessoa andando mas não era mais rápido do que uma pessoa correndo uma pessoa num passo mais apertado então existia esse costume de reverência reverência ao rei de as pessoas irem à frente do carro meio que escoltando esse carro quando ele entrava numa cidade então a primeira explicação é que a mão do Senhor veio sobre Elias para que ele aguentasse sem comer sem se alimentar o trajeto ali de 20 a 40 quilômetros Elias estava o dia inteiro sem comer imagina você andar toda essa distância sem comer então a mão do Senhor veio sobre eles para isso para que ele escoltando o carro de Acabe aguentasse ali a distância a segunda explicação é que de fato a mão do Senhor veio sobre Elias de modo que ele correu também sem comer ele correu mais do que o carro de Acabe então o carro ele que andava numa velocidade não muito próxima da nossa de andar ou mesmo correr Elias correu e passou o carro dele e chegou na cidade na entrada de Jezeel antes mesmo de Acabe então existe essa explicação o fato é que Deus capacitou Elias para algo sobrenatural seja ali ele passar o tempo sem comer e acompanhar o carro de Acabe ou ser até mais rápido que o carro de Acabe e chegar na cidade antes dele antes de Acabe mas o que eu quero que vocês lembrem de toda essa história aqui é que Deus é bom Deus foi bom para com Acabe Deus não matou Acabe ali na hora e Deus ouve as orações Deus ouviu a oração de Elias e essas três diretrizes para a nossa oração uma oração humilde e dependente ela pode ser individual ou coletiva e ela deve ser perseverante tá joia o versículo de hoje é um versículo que está em Mateus não esqueça de decorar esse versículo o versículo que está em Mateus 6 Mateus 6 no versículo versículo 9 Mateus capítulo 6 versículo 9 Mateus 6 9 cadê Mateus aqui vejam aí se vocês não conhecem esse versículo já se identificaram aí é a oração do Pai Nosso é a oração do Pai Nosso por que que eu escolhi esse versículo porque na aula na próxima aula na aula da noite eu vou explicar para vocês a oração do Pai Nosso que a oração modelo os versículos lá em Lucas 11 chegaram para Jesus e perguntaram Senhor ensina-nos a orar ensina-nos e eu vou ensiná-los a luz do modelo que o Mestre nosso Senhor e Salvador deixou então eu quero que vocês decorem não para sair fazendo reza por aí tem nada a ver isso aí nós não podemos cair em vãs repetições como o texto diz aqui eu vou mencionar na próxima aula então decorem a oração do Senhor a oração do Pai Nosso portanto vós orareis assim Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha ao teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal Mateus 6 9 a 13 esse é o versículo da semana para vocês decorarem tanto agora nesse vídeo como no vídeo da noite tá bom vejo vocês mais tarde tchau tchau